Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Então hoje eu vim instalar um novo audio display no meu carro que eu comprei um carro, eu troquei o de Prius peguei um Prius novo então o carro é esse modelo aqui com os faróis compridos assim e o audio display que eu comprei é da Alpine é esse modelo da FI11Z é um modelo novo da Alpine que lançou em fevereiro eu acho só que eu tinha feito pedido dele mas estava em falta então só chegou agora na verdade o carro eu já comprei já faz uns 2, 3 meses atrás logo comprei o carro, já encomendei ele mas só chegou agora, demorou mais de 2 meses então eu vou mostrar a interna aqui do carro o meu painel aqui ó, ele cabe uma tela de 9 polegadas aqui né só que o que eu comprei é de 11 polegadas né ele vai ficar aqui pra fora aí eu vou mostrando aqui pra vocês eu vou instalando e vou mostrando aqui o que eu precisei comprar, beleza? bom, e pra mim instalar ele eu precisei comprar esse suporte aqui né é um suporte que fecha o buraco de 9 polegadas e transforma em um buraco de 7 polegadas aí tem o... a fiação né as fiações aqui ó esse daqui é um kit né já pro Prius 50 né aí eu tive que comprar uma gaveta também ó e o suporte pra prender o áudio no carro né suporte lateral né bom, e nesse kit aqui ó vou mostrar aqui pra vocês ele vem o cabo ó esse cabo aqui é da linha né da câmera de ré aquelas faixas que aparecem na tela e aqui tem os cabos ó da fonte né dos alto-falantes e... esse daqui é o cabo do... da câmera de ré e esse outro aqui é o cabo do... controle né do volante esse daqui é da antena e aqui ó tem o suporte pra você fechar o vão lateral beleza? vamos abrir a caixa aqui vamos ver o que que ele vem dentro né então aqui ó ele tem uns... um plastiquinho aqui que eu não sei pra que que serve isso daqui depois eu vejo pra que que serve aí... ele tem a garantia né e o manual de instruções aí vem os cabos aqui ó vem alguns... ele já vem com alguns cabos aí eu achei que não viesse os cabos mas tem uns cabos aqui os parafusos vou abrir aqui pra ver os cabos que vem peraí então ele veio aqui ó um cabo aqui que é do controle do HDMI né é a saída do controle o controle remoto do volante auxílio auxílio é... microfone aqui tem do microfone então ele veio o microfone aqui né também e tem um outro aqui o que que é esse daqui é do volante também ó esse daqui também é do controle do volante aí vem os cabos RCA né ah sim aqui tem o... a saída ó pros alto-falantes frontais traseira e o subwoofer aqui aí este outro aqui ó é da... o sensor da velocidade né é... aqui é do... da câmera ó câmera frontal né é Doraibu Recoda é Drive Record aí a câmera frontal ó aí ele veio um cabo GPS aqui ó tem um cabo GPS aí vem os parafusos e... esse daqui é um adesivo né acho que pra tampar o... os buracos e aqui dentro aí aqui o que que é esse esse daqui será que é a tela aqui eu acho que é a tela peraí eu vou desligar uma vez aqui ó esse daqui é a tela de nove... de nove não de onze polegadas olha o tamanho gigante né a tela pesadinho hein a tela aí dá pra você regular a altura e tudo mais né aí aqui dentro da caixa ainda tem mais coisa ainda velho deixa eu ver aqui esse daqui é um papelão ah tá esse daqui esse daqui é a parte do módulo bom é isso aí então vamos montar logo o som lá no carro né beleza e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 cadê o Prius, aqui o Prius, aí aqui vai ter o modelo, né, o ano do seu carro, no meu seria esse, o mais recente, né, aí só que o meu não tem a câmera lateral, esse daqui também não, aí câmera de ré tem, aí eu vou procurar aqui, ó, no meu caso seria esse daqui, ó, de um C, né, um baco câmera, é esse daqui, aí deixa eu ver aqui, né, a câmera frontal não tem, aqui é a cor, né, da, do monitor, né, a cor que você vai querer que fica, azul, tem verde, vermelho, essas cores, né, eu vou deixar o meu, essa cor azul, né, pra combinar com o painel do carro, aí tem esse outro aqui, aqui, o que que é esse daqui, aqui, ó, vai aparecer assim, ó, frente do meu carro, né, do Prius, eu clico nesse, vai aparecer assim, aí esse daqui, o que que é isso, não, não sei, não tem, meu carro não tem subwoofer, então, não precisa apertar aqui, e é isso aí, aqui, tá certo, aqui também, é isso aí, aí fazer download, né, eu clico aqui, ó, aperto aqui, apertei aqui, ele já vai fazer o download, então, pessoal, acabei de chegar no carro agora, né, e quero fazer a instalação do pendrive no som, beleza, e vou mostrando aqui pra vocês como que faz, então, vou ligar o carro agora, ó, pra vocês verem como que aparece, né, a tela, ele aparece assim, a entrada aparece Alpine, né, não aparece o, a foto do, do carro ainda, porque não tá instalado, você conecta o seu celular no, no som, né, via Wi-Fi, né, tem como conectar via Wi-Fi esse modelo aqui, você não precisa conectar o cabo, né, no caso, você vem aqui, ó, aperta aqui, e aperta ligar, né, CarPlay, apertou ali, ele já vai ligar automaticamente o navegador também do carro, né, o navegador do Google Maps, então, aí, você vem aqui, ó, já tá conectado no CarPlay, né, aperta aqui, aparece o mapa aqui, ó, tem o Google Maps, aí tem um outro aplicativo aqui, deixa eu ver, tem do telefone, ó, dá pra você atender o telefone, tem música, Maps, né, do iPhone, mensagens, tem ajuste, rádio, né, o aplicativo que eu baixei, é, Line e WhatsApp e o Google Maps, né, que eu tava usando agora. Bom, então, é isso aí, ó, agora eu vou fazer a instalação do, do pendrive, né, no som, beleza, eu vou mostrando aqui pra vocês, ah, antes disso, eu vou mostrar aqui pra vocês a câmera, né, é a câmera de ré, a linha tá desalinhado, né, quando você engatar a ré, aqui, ó, a linha tá desalinhada, ó, pera aí, aqui não dá pra ver, eu vou uma vez pra frente, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, aí, agora eu engato o ré, ó, dá pra vocês verem que tá desalinhado, né, tá desalinhado, ele vai fazer o reajuste sozinho, automaticamente, né, fazendo a instalação, beleza? Então, ele tem, eu deixei o cabo aqui, ó, tem o cabo HDMI, né, e o cabo USB, que aqui seria a entrada, né, pro pendrive, beleza? Bom, já conectei aqui o pendrive, aqui dá pra você conectar o cabo também do iPhone, viu, pra, pra você passar os dados, então, agora eu venho em ajuste, ó, aí, funções, funções, sistema, e vou lá embaixo, aqui, você clica uma vez nele, aí aparece aqui, né, é, fazer atualização, atualização, esse daqui, car by car, você aperta nele, o USB já tá inserido, né, então, é só apertar OK, aí, aqui, ele já vai fazendo a atualização, beleza? Então, ele vai aparecer assim, ó, na hora que eu ligo o carro, ele vai aparecer desse jeito, na tela, bom, aqui já deve estar instalado, já, né, eu vou desligar o carro uma vez, ó, e vou ligar de novo, vamos ver como que vai aparecer, olha aqui, ó, ele aparece desse jeito aqui, a entrada, ó, ficou bem da hora, né? Bom, agora vamos ver a câmera de ré, né, eu vou pra frente uma vez, e vou engatar ré, vamos ver se ele tá, ó, ele tá alinhadinho, agora tá alinhadinho, ó, vocês viram como tava torto, né? Ficou alinhadinho agora, ó, perfeitinho, velho. Então, eu coloquei uns vídeos aqui no pendrive, vamos ver se funciona, é, parece que tá funcionando, ó, ele funciona direitinho, ó, tá funcionando certinho, então, dá pra você colocar uns, uns vídeos aqui no pendrive também, né, ele funciona, ó, ou se não, você conecta via HDMI, né, pra você assistir YouTube, Netflix e etc, beleza? Então, a imagem do monitor, né, se você solta o freio de mão, ó, a imagem some, né, e pra você voltar a imagem, tem aquele botãozinho que eu instalei, eu instalei um controlezinho, né, aqui, ó, em vermelho, bem aqui embaixo, eu aperto ele, ó, a imagem volta, né, serve pra TV também, beleza? Bom, e o som também tem um equalizador bem da hora, velho, deixa eu ver aqui, então, o equalizador dele também é bem da hora, velho, tem vários, tem esse base engine aqui, ó, tem o modo standard, né, médio, e outros aqui, ó, aí tem esse MX aqui também, aí dá pra você ativar ele, ó, assim, e aumentar o grave, né, o agudo, ó, dá pra você fazer um equalizador bem da hora, velho, tem ajuste manual, assim, também, ó, tem vários ajustes pra você fazer, o som é bem da hora mesmo, velho, muito top. Bom, é isso aí, então, pessoal, é, vou ficando por aqui, vou finalizar o vídeo agora, que começou a escurecer já, né, tava mexendo nas funções aqui do, do som, achei bem da hora mesmo, vale a pena, e é isso aí, então, pessoal, beleza? Falou pra vocês, e até a próxima!